o meu amor aí da minha vida e eu vou ver se tem como dar qualidade a qualidade não nível dificuldade tem como mudar sim eu não tenho fácil de tomar difícil deixa difícil é uma experiência mais desfaiador criada para veteranos do dayland inimigos são uma verdadeira ameaça desde o começo causam mais dano e se adaptam as táticas do jogador com maior eficiência o fundamento é fundamental pois o começo oferece menos peças para criação tira coloca não o que tá falando que vai ser mais difícil de achar item caros e os bichos dá mais dano fica mais perto e aí eu não sei se depende e eu acho que podia colocar que também faça um pois e aí e aí o amor que isso aqui e olha como é que tem grega na gente não fala o amor eu mandei que a gente tem que que entregar essa coisa beleza e bora e aí e aí e tomara que o adrian esteja bem ele estava de serviço no forte hoje à noite nós e aí e aí O que é que disse isso? O que é que ele está falando? Abram os olhos! O Matt está brincando com as nossas vidas igualzinho fez 11 anos atrás Quando matou metade da cidade Por causa da arrogância dele, o exército não conseguiu evacuar a cidade Você disse que faz justiça Se for verdade, eu exijo um julgamento sério O Matt foi responsável pelos ataques com mísseis anos atrás E os seus fatos, mas... Não faz nenhum sentido O Matt quer atacar a represa Se fizer isso, a cidade toda vai ser inundada por compostos químicos Vocês querem morrer? Atacar a represa? Seria suicídio Alguém precisa averiguar isso O comandante concordou com o julgamento solicitado Averiguamos todas as provas E em nome da lei, da justiça... Ela está cortando a par de vozes O senhor foi condenado à morte Hayden! O Williams não pode morrer! Ele é a nossa única chave de armchair! Não! Não! Não, mata o William E se tiver mais ataques em breve? Ele é só um renegado objeto Só isso Atacar a represa é loucura Todos sabem disso O que ele é? Apenas a presa E aí Todos sabem O que ele será descarna? O que ele é o Bryanよ? Na verdade Vai ser um reencente E aliás Pode ser Tem que cair Te achei. Durante um momento, achei que tivesse te perdido. Você estava vendo? Sim. Já testemunhei um bocado de execuções, Enden. O condenado sempre fala o que for para se salvar. É por isso que a tortura nunca funciona. A Lawan disse que você sabe como entrar na fortaleza. Eu tenho que entrar lá. Sempre pronto para a ação. Dá um tempo. Você não parece estar bem. Como foi a conversa com o médico do EGS? Conseguiu acessar o banco de dados? Consegui. Mas as informações que eu queria achar não estavam lá. Eire, você está bem? Droga. Vou chamar o médico. Não. Espera aí. O que aconteceu com você? Agora não vai poder ficar tomando uma porrada não, mano. Vai ter que... Relaxa. Eu estou bem. Tem certeza? Tem outros problemas mais sérios, Jack. E se o Juan tiver razão? E atacar a represa for muito... O Juan era um mentiroso e um traidor. Ele estava só tentando disfarçar os pecados dele e do carniceiro. Só isso. O Williams pagará o preço de bombardear a cidade. Ele já sabia o que ia acontecer. Já tinha tirado os soldados dos locais que seriam bombardeados. Eu vi o Waltz ativando o processo do bombardeio. Para o Waltz fazer uma coisa dessas, só sob o comando do Williams. Você me perguntou sobre entrar na fortaleza. Primeiro, preciso que alguém entre lá de fininho e abaixe as antiparas. Assim, o nível da água cairá para a gente entrar por uma câmara de faco. Ninguém conseguiu invadir a fortaleza até agora. Como é que essa pessoa vai entrar de fininho? O carniceiro usou caminhões para evacuar os acampamentos dele. Um dos motoristas dele é funcionário meu, digamos assim. Funcionário? Um puta de um traidor. Mas o importante é ele estar traindo nossos inimigos. Ele te bota para dentro. Certeza que dá para confiar nele. Ele é um renegado, não é? É a forma mais garantida de entrar na fortaleza. Vai por mim. E é a mais segura de evitar que o carniceiro inunde a cidade. Aguarda meu sinal. Vou retomar contato com o motorista e te aviso. Aí, Lawan. O Jack tem um plano para entrar na fortaleza. Foi um massacre, Aiden. O quê? Onde você está? Na cantina. Vem pra cá, rápido. Morreu, muita gente. Vai, andando, cidadão. O Frank está muito mal. Beleza. Ah, isso aqui eu abri ontem, ficou aberto. Isso aqui, isso aqui, acho que eu tinha liberado isso aqui, ó. No meio da ponte tinha. Eu queria que o bazar falasse mais com a gente. É o mar de Chacoba. Todos nós queremos paz. Coberto. Amor. Tem essa missão aí da menina. Tem a da baba lá, ó. Da do outro lado. Essa aqui, ó. Esse mapa. Mas vão na principal mesmo. Vai ter que teleportar pra lá. Vai ter que ir. Curativos! Alguém tem curativos? Por que ninguém avisou a gente? Por que o coronel precisa pagar caro por isso? Curativos! Traz mais curativos! Tá mais, e o Frank? Ele ainda tá lutando, mas acabou tudo. Remédios, água. Vou matar eles. Vou matar o Williams e o Walt. Como tiveram coragem, psicopatas? Não é, brava. Eu tô aqui, tô aqui. Vai dar certo. Claro, manda o real, Aiden. Jura pra mim. Aconteça o que acontecer. Jura que a Loan vai... Vai ficar bem, Frank. Frank. Eu juro. Frank. Frank. Frank? Frank! Frank! Desgraçado! Luta! Seu vigilante, não é tudo! Você prometeu que não ia me abandonar. Aonde você vai? Eu vou matar o William e o Waltz. Eu vou matar o William e o Waltz. Jack. Aquele motorista. O William tá level 8, tá vendo? A gente não tem tempo. O Frank morreu. E a Loan... Ela vai atrás do carniceiro sozinha. Vai o quê? Não? Você não pode deixar ela fazer isso, Aiden. Se ela for lá agora, nesse estado, ela vai destruir meu plano. Só preciso de mais tempo. Faz ela parar e aguarda meu sinal. Amor, vamos fazer essa aqui então, mano. Quando não aparece. Dá pra viajar ali, quer? Eu vou viajar. Calma. Lá mais perto. Amarelo. Só tem esse branco aqui. Tá aí? Tá aqui ou é aqui? Eu fui nessa aí, Mariana. A babá? Não, tem a missão aqui agora. Pode pegar ela então, me teleporta aí. Eu não tinha aparecido ainda. Deixa eu marcar pra você. Mas pra mim não tem não. Por isso que eu vim pra cá. Eu tava ali em cima. Marca ela, né? Senão você não vê não. É, você não aparece. Ali. Você não vai pro lugar aí? Ela entra de tanto tamanho nessa tela. Tem que descer, ó. Pera. Não, tá marcada essa aqui. Olha lá. Ih, você já foi no lugar errado. Ah, vou aí nessa aqui. Aqui, a missão. Você já marca e era essa aqui, ó. Você marcou ou não? Você também marcou. Ah, ó. Não tá ficando marcada. É isso que tá acontecendo lá. Não fica, ó. Não vai, gente. É espiável, né? Não fica marcada. Vou marcar pra você aí. O meu não aparece, ó. O meu não tem ela. O meu não tem ela. Não tem. O meu não decotou. Enquanto eu vou ele aqui, aí, quer coisa derrada ali. Não, não, não. Não, não, não. Não tem que acertar aqui, ué. Coloquei pra marcar aqui. Ah, não. É por causa da missão, né? Aí, Lawan. Lawan, você tá aí? Tô aqui. Você não pode ir pra Fortaleza, Lawan. Quer o trago? Eu só vim aqui implorar pra você não ir. Só isso. Só isso? Seja meu amigo, Aiden. Dá pra ficar sentado aqui comigo. Frank. Esteja onde estiver. Um brinde a você. Acho que não tem uma forma melhor de pensar nele. Falando desse jeito, a coisa fica triste de verdade. Vai, bebe. Lawan, é. Não é seguro você ficar perto de mim. Você sabe que eu não consigo controlar. Quando eu tava com o Jack, eu quase me transformei. Eu vou dar um jeito no Walt sozinho. Você sabe que a nossa rixa é pessoal. Ele vai me dizer o que aconteceu com a Mia. Como impedir a minha transformação. E depois eu vou embora. Estamos nos despedindo então? Mais ou menos. Talvez não. Para de falar besteira. Tem lâmpadas UV aqui. Tô segura e... Só quero deixar uma coisa clara, Aiden. Só uma. Eu vou com você. Vamos matar eles juntos. Você se vingará. Não impeça que eu faça o mesmo. Me escuta. Você não pode ir pra lá. É muito arriscado. Quem você pensa que é, Aiden? Meu irmão mais velho? Ou meu... Pai, porra! Para com isso! Olha a diferença. O tanto que você enxerga. O tanto que não enxerga aqui. O tanto que você é mais clara. Esse era o papel do Frank. Vou ter saudade disso. É um jogo competitivo. Saudade dele. Os bonecos continuam na zona escura. Pessoal, jura pra mim que você não vai lá sozinha. Tudo pra enxerga. Tudo pra enxerga. Tá bom. Eu juro. Não me deixa sozinha hoje à noite, ok? Só... Só fica aqui. Claro. Agora... É hora de você ir dormir. É hora de você ir dormir. Obrigada, Aiden. Esqueci o comando, o negócio da placa de vídeo. Não, tá bom. Ah, merda! Tem algo acontecendo com ele! Fora não, fora daqui! Ele tá virando Pode que ele não tá Me deixa em paz Não, não, não Não consegui ficar Desculpa Você foi mesmo assim? Ah, Lawan Ei, tá tudo pronto O motorista tá te esperando O caminhão dele tá estacionado perto do antigo shopping Na Garrison com uma Riverette A Lawan foi atrás do carniceiro Que? Era pra você ter impedido ela? E isso é péssimo Se ela for pega O plano já era Vou matar ela Ok, olha só Entrar lá é extremamente difícil Mesmo se ela conseguisse Levaria um tempo Vai se preparar E encontrar o motorista Eu tô indo 57, 57 23 3 2 2 Obrigado. Peraí. Peraí. Não, Fer. Aqui ó. Não tem nada que ir lá não. Esqueci o comando. Quebra aqui o negócio. Aqui ó. Ah, é Alt F3. Peraí. 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 Tchau. Olha lá, o negócio ali É o art F3 O seu ficou azul, tá vendo? Meu nome Cadê o negócio? 63 fps Olha lá, esse aqui deixei lá azul Não sei porque Não era pra deixar azul Não era negativa É, por favor Vou buscar É, por favor Não sei se não É, por favor Boa. Tempou demais. Preços baixíssimos. Isso mesmo. Chega a mais. Tempou a raio. A segurança de quem você está. Isso vai melhorar muito a sua vida. Cansou de ter um futuro inteiro? Te espero de volta. Temos tudo o que você precisa. Estabilidade. Equipamento nosso. Estou pedindo para vir aqui e lá na missão. Qual das duas você quer fazer? Ela vende ar. Onde você está? Os melhores preços da cidade. É só pedir e você vai ser atendido, docinho. Caramba. Pior que eu não sei como é que eu faço para ver se é de uma ou duas mãos. Você sabe ver, mano? Bom, não é o meu favorito, mas também não é. Pachado longo, longo. Massa longa. Da próxima vez que vier o olho de peixe, dá uma passadinha aqui. Vamos lá daqui a mulher, agora. Não, mentira. Pode brincar. Vamos lá. Está marcado. Espera para você ter voado. Não, mano. Não é assim que vou lá. Aqui, ó. Para aqui que eu vou te ensinar. Cacete. Você para. Você pula e fica apertando o Z aqui, ó. Você pula e fica assim, ó. Você tem que pular. Você tem que pular assim, ó. E apertar. Aí o que você faz? Você está aqui, não está? Com esses botão. Aí você vai segurar o Shift e o W e segura o espaço para pular. Aí você vai segurando esses e apertando o Z. Aí quando ele começar a abrir, você vai trocar o W para o S. Então, ó. Ó. Segurando os dois. Segurei o espaço. Abriu. Troca. Quando ele começar a abrir, você troca. Mas só abriu em cima. Não parou de andar para a frente a hora nenhuma. Agora perto troca o W para o S. Não. Não. Dá a sua mão. Esse dedo aqui nunca vai no S. Fica na Sul e não vai atrás do carniceiro enquanto eu não chegar. Entendeu? Ai, deu no peito. Tchau. Um. Que vejo. Eu morri. Pera, eu vou aí. Você vai ficar parada não, né? Eu não grudei lá. Nossa, os caras aqui embaixo. Óbvio. Pera, 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 pera. Ah, tem negócio aqui pra subir. Tem que vocês me derrubarem. O que é que eles estão indo? Onde você está? Eu estava fazendo isso, cara. Ele está indo. Agora vai a mão. Vou trocar. Nossa senhora, pra onde você foi? Jesus. Já se cagou a todos? Onde você está indo? Onde você está indo? Você sabe que não pode me vencer. A volta que você deu, você estava debaixo do treco. Não, não pode vir aqui. Mas vai ter que ir lá fazer a outra. Melhor ficar longe de mim. A porta está pra lá. É a branca? Olha aqui que apareceu escrito, olha. Vem cá. Saiu da porta? Saiu. Avançar a história principal. Além deste ponto. Acionar o epilogo. Conclua qualquer assunto pendente na cidade. Antes de continuar. Então, é só aquela ali que tem de missão e a da TLC. Não. Tem uma missão aqui, olha. Olha. Essas missões estão level muito alto. Lá no final da nossa. Então, tem a do livro. E as de level 6. Ah, entra nisso, Mala. Estou impressionado. Eu vou te encher de... Pode ver se é isso que você quer. E é cumprir. Eu vou te encher. Eu vou te encher de algum jeito. O que é o mundo diz? É que eu vou te encher. Tanto, eu estou certo. Como você está indo ao lado da sua parte? Eu vou estar indo ao lado da sua parte. Vamos lá. Vamos lá. Um chute. Vamos lá. Oh, merda! O que é que passa daqui? O que é isso? O que é que passa daqui? 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 Não, faz de frente, faz isso. Não pediu pra correr, você quer que eu te espere? Não, mas pelo menos ajuda a escrever que eu não conseguia achar. Era só reto. Ih, ela é um prédio, tava reto. Beleza, mas você não conseguia achar? Tá tudo bem. Esse gancho aí não tem nada. Ok. Como é que vai passar no vídeo com o gancho? Por que só temos? Idiotas trabalhando pra gente. Qual que é a senha? Três chifres. Não, pera. Quatro. Não, três. 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 Sim, é isso. É pra você acertar. Três. Três vezes, com certeza. Porra, será que era quatro? Quatro? Eu vou morrer por causa da porra de um chifre? Foi por pouco, hein? Escuta aqui, Steve. Não tenta avisar ninguém que eu tô aqui. Fica de boa. Não me faz voltar aqui pra te machucar. Entendeu? É, irmão. Esse sou eu. O cara mais de boa. Eu tô muito morto. Calem a boca. Calem a boca! O que é isso? 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 Não. O que é isso? 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 Tchau. O que é que tá fazendo? Ai, pai. Aqui. Ele tá aqui. Ouviram isso? Ah! Vou subir roubando aqui. Nem sei pra onde que é. Tem mil entradas. Tchau. E aí 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 Que você tá indo. Ótimo. Eu quero que ele esteja pronto. Lawan. Eu tava tentando falar com você. Ah, é mesmo? Você jurou. Jurou que não ia se arriscar desse jeito. Bom, as pessoas mudam de opinião, Aiden. Aceita que dói menos. Aqueles cuções estão na minha lista. São a prioridade da minha besta. Então, agora eu vou atrás deles. Você topa ou não topa? Lawan. Escuta, teve uma coisa que mudou. Não é simples assim. Pra mim é extremamente simples. Topa ou não topa? O Juan disse que ainda não acabou. O Waltz ativou algum plano infalível e... Talvez só o Williams saiba como impedir ele. E você confia no Juan? O que ele tinha a perder, hã? Ele tava à beira da morte. Talvez tenha sido a última tentativa dele de manipular você. Já que você tá querendo poupar a vida do desgraçado só por causa dessas últimas palavras. O mecanismo fica naquela sala. Vai você primeiro. Não seria melhor achar o coronel antes de abaixar as anteparas? Lawan! O que você tá fazendo, pô? Lawan! Desculpa. Eu não quero perder mais nenhum amigo. Essa briga é entre eles e eu, Aiden. Eu não quero perder mais nenhum amigo. Espera aí. É outro caminho aqui. Abri aqui. Falei pra esperar, né, mano? Mas tem que abrir a porta? Nem, eu não sei. Pra trás! Senão eu mato você! Não, achuca ele! Eu imploro, não faz isso! Lawan! Lawan, espera! Imagino que seja o Aiden. É um prazer te conhecer. Não se mete, Aiden! Como pode ver, estamos em um certo impasse. Manda eles pararem, Williams. Por quê? Pra você me matar? Me matar? Não vale a pena. Se fizer isso, não vai impedir a próxima rajada de mísseis. Cala a boca, seu escroto! Oh, do que você está falando? Solta a minha esposa, que eu explico tudo. Não vou te largar aqui. Lawan? O que seria essa próxima rajada de mísseis? O protocolo de segurança cuja ativação impedi anos atrás. Que maluquice é essa? Bombas jogadas na nossa cabeça. Pra destruir a zona de contaminação, assim como em outras cidades. Ainda não acabou. Abaixa isso e deixa o Jack entrar. Você acha que Villedor sobreviveu por acaso? Se me matar, nunca vai impedir o ataque, Aiden. E aí? Calma, ó. Precisão de fície. Fica do lado da Lawan? Você não vai machucar ela. Atira nele, Lawan. Vai fugir o cara da Lawan. Oxi. Meu Deus, velho. Estou jogando arma branca. E não tem mais difícil que isso, acredito? Você tá bem? Não, não é muito fácil. Precisamos deixar o Jack entrar com os homens dele. Com as armas muito fugidas de boa. Abaixa as anteparas, Aiden. Puta merda, Aiden. Para de golar. Calma, Mephys. Fala comigo agora. Loan, tem alguma coisa errada. Mas que merda é essa? Vem aqui, seu covarde. Eis aqui o peregrino. De joelhos, seu verme. Entre rosto dourado, acabou. Tá dando só branco. Fica de joelhos. Agora eu peguei. Olha os golpes de pau, que dá muito dano. O que é isso? Filho da puta! Ai! Não! Curtou a cabeça dele, Amazon? Precisa dar mais dinheiro. Olha os itens todos brancos. Eu vou ter quebrar meus itens, peraí, mano. Não, vai ter quebrar, não. Por que não pegou? É, deve funcionar. É hora de deixar o Jack e os homens dele entrarem. Nossa, eu vou ter que me curar aqui, hein? Usando a Sakura ruim pra não gastar a boa. Tá bom. E aí É task. Dá a sair. Eu te convido de novo. Nossa merda. Nossa, a cor aqui é um ano. Ué, tá corando lenda ainda. Ó, cara. Vou apertar aqui. Quanto tempo você vai usando a Sakura ruim, hein? Mas tá fogo, vida. O que é isso? O jogo tá travando aqui o céu, não? Acabou a água do jogo. Uma nova cidade foi descoberta de bar d'água. Eita pura. Eita pura. Eita pura. Loan, você tá bem? Ouvi alguma coisa, Riden. Vindo daquela direção. Talvez tenha sido o carniceiro. Ouvi a voz dele. Ele tá tentando escapar. A gente tem que pegar ele. Ai... Ai... Loan, para. Você tá sangrando. Ai, fala sério. Já tive ressacas piores. Não sai daí. Eu vou achar o Williams. Ok. Mas mata ele desta vez. E manda um abraço meu bem antes de fazer isso. Não sai daí. 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 Ele me teleportou. Eu tava do lado. Não sai daí. Ele me teleportou do lado. Não sai daí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?